Está preparado para emoções? Então se prepara! Vem aí a semifinal do torneio entre famílias de Rio do Oeste. A torcida Fernandes com certeza vai estar presente e esse torneio maravilhoso que está acontecendo todo ano em Rio do Oeste, eu garanto que esse ginásio vai estar lotado. Esperamos, eu tenho certeza que a nossa família, essa torcida maravilhosa vai estar aqui para a semifinal sexta-feira. É isso aí gente, muito obrigado. Semifinal do torneio entre famílias de Rio do Oeste. Família Rec contra Família Fernandes. Traga a sua torcida Família Rec. Traga a sua torcida Família Fernandes. Pois esta semifinal vai ser com muita emoção. E nós queremos saber quem vai levar a Taça das Etnias no ano de 2015. Será a Família Fernandes? Será a Família Rec? Aguardem! Vem aí! Mais emoção na TV RioNet. A sua TV via internet. Nono torneio entre famílias de Rio do Oeste. Apoio Prefeitura Municipal e CME. Apoio Prefeitura Municipal e CME. Obrigado.